Olá turma, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula, dessa vez de produção textual. Isso mesmo, esta é a novidade. Nós temos agora uma disciplina que está, aliás, ela não está separada. Ela só tem um professor diferente, tá? Mas a disciplina de produção textual, ela está relacionada com as aulas de língua portuguesa. Então, é muito importante que você assista as aulas de língua portuguesa com a professora que está com vocês no momento online e que vocês façam todas as anotações possíveis, porque essas anotações, elas vão ser importantes para as nossas aulas de produção textual, já que produção textual não é produção textual sem o ensino de gramática, tá? Perfeito, então, para quem não me conhece, eu sou o professor Henrique e eu estarei com vocês na disciplina de arte e de produção textual, mas hoje a nossa conversa vai ser sobre esta última disciplina que eu acabo de citar, perfeito? Que bom, então. Turma, vocês podem me perguntar o seguinte, professor, mas isso dá produção textual por quê? Para quê? Meu Deus, qual é a função de um texto? Boa pergunta, qual é a função de um texto? E eu respondo para você, a principal função de um texto é a comunicação. Antigamente, vamos aí colocar anos de 1520, 1530, 1540, por aí, quando ainda nós tínhamos a colonização no Brasil, as cartas eram enviadas para o rei de Portugal por meio das navegações. Então, o rei de Portugal sabia de tudo o que estava acontecendo no Brasil graças ao conteúdo que era escrito nas cartas. Então, vejam como que o texto, ele tem a função de comunicação. Hoje em dia, se você disser bem assim, ah, mas eu não gosto de texto, não gosto de ler, opa, dá uma pausa aí, pensa bem, pensa comigo. Se você manda uma mensagem para sua mãe no WhatsApp, foi texto, tá? Ali, se você observar, de repente, tem poucas palavras, mas foi texto. Se você abre o Instagram ou o Facebook ou o Twitter, você vai ver texto, mais texto e mais texto. Então, você está o tempo inteiro em contato com o texto. O que você, de repente, pode não gostar ou ainda não ter experimentado, tá? São diferentes gêneros textuais. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui com um livro em mãos, tá? Este livro é chamado Lucila. Talvez não apareça bem na telinha de vocês, porque vai estar com a tela espelhada, né? Lucila. É um livro do José de Alencar. Inclusive, é um livro, tá? Que você irá estudar no ensino médio. E José de Alencar foi um escritor que pertenceu. Eu não gosto muito desse termo pertenceu, mas vamos colocar como pertenceu, para que você só tenha essa ideia do que eu quero te dizer. Ele pertenceu ao movimento romantismo, do romantismo. Nós vamos ter romantismo na arte, romantismo na literatura, e ele foi um autor consagrado no romantismo brasileiro, tá? Se você para para ler Lucila, você vai perceber que a sua história, ela é extremamente... tem uma característica ali de mulher idealizada. Se você observar ali, nós temos até questões sobre casamento de uma maneira diferente, uma exaltação da pátria, uma exaltação da natureza. Se você tiver essa leitura e estiver ali em contato com todos os personagens e se emocionar, tá? Então, você acabou de sentir uma outra função do texto, que é justamente de externar emoções. Então, vejam que a função principal do texto não é apenas de comunicação. É de comunicação, mas não é apenas, tá? Você está assistindo a minha aula, ouvindo o que eu estou falando, ok? É um texto. É um texto oral, mas é texto. Se você observar aqui na minha tela, nós temos aqui ensino fundamental, texto, disciplina, produção textual, professor Henrique Lima, texto, tá? Então, o tempo inteiro nós estamos em contato com o texto. Mas, para hoje, eu gostaria que nós pegássemos o nosso livro de atividades de produção textual, tá? Porque nós temos três livros. Livro didático, livro de atividades, livro de atividades produção textual. É este último que nós vamos utilizar hoje. Perfeito? Para vir, então. Vamos adiante aqui. Deixa eu melhorar aqui o balãozinho, para que vocês tenham uma imagem de mim e, principalmente, do material. Pronto. Hoje, a proposta que nós vamos estudar é a proposta de número um do nosso livro, intitulado Convencer ou ser convencido? Eis a questão da dissertação argumentativa. Turma, vocês agora, como estão no nono ano, vocês vão começar a ter contato com gêneros textuais, com tipologias textuais voltadas a vestibulares e concursos também. Então, dissertação argumentativa é primordial no vestibular. Se você não ter conhecimento ou se você não estiver a par de como é uma estrutura de uma dissertação argumentativa, que eu vou trazer hoje para você, inclusive, infelizmente, você não vai conseguir uma vaga numa universidade. Pode soar até grosseiro, mas sim, é verdade. A principal porta para uma universidade pública é o texto, tá? Se você observa, inclusive, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vocês farão nos próximos anos, nós temos ali a prova de linguagens e suas tecnologias, depois a prova voltada à parte matemática, enfim. Mas a última etapa, vou colocar como última etapa, mas faz parte de uma das etapas, tá? É justamente a elaboração de um texto dissertativo argumentativo. É a etapa, a prova primordial para você conseguir uma excelente pontuação e colocação. Então, veja como estudar texto é importante, tá? A sua estrutura, a forma como o texto é redigido, como ele é escrito, enfim. Para hoje, então, nós vamos utilizar este livro, páginas 2 a 4. Para quem ainda tem dúvida do material, é este aqui o material, tá? Produção de texto, este aqui. Percebam que temos aqui proposta 1, proposta 2, proposta 3, 4, assim vai. A cada aula nós vamos estudar uma proposta. Mas vejam o seguinte, a cada aula também eu trarei uma abordagem introdutória sobre a proposta e em seguida nós vamos para o livro didático, tá? Perdão, para o livro de atividades. Vamos lá, então. Convencer ou ser convencido, eis a questão da dissertação argumentativa. Por que dissertar? É uma pergunta fabulosa, viu? Se você se perguntou por que dissertar, considere-se um aluno que já entendeu a proposta da nossa aula de hoje. Mas, antes disso, eu preciso dizer o seguinte, hoje em dia nós somos bombardeado de informações. Se você abre o Facebook, você vai observar ali muitas e muitas informações que perpassam na sua tela. E aí as pessoas compartilham manchete de algumas notícias, enfim. Compartilham de fato informações. Mas, turma, veja que o fato de informar... Preste bem atenção no que eu vou dizer. Se possível, faça esta anotação. O fato de informar pode trazer um conteúdo superficial, tá? Superficial mesmo. Se de repente houve uma briga ali na casa vizinha. Você pega a notícia ou a situação e conta para a sua mãe. Você apenas informou. Essa informação pode ser verídica ou não. Ela pode ser verdadeira ou não. Se você abre, então, as redes sociais, tá? E vê uma notícia escrita assim. Brasileiros, cientistas brasileiros encontraram a cura para o HIV. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Aquela foi uma informação. Você leu, entendeu o que aquilo quis... Qual foi a proposta, qual foi a mensagem ali. E você foi informado daquilo. Mas informar é diferente de argumentar. Veja o seguinte. Quando nós informamos, nós apenas colocamos os nossos pontos de vista. Quando nós argumentamos, nós teorizamos o nosso ponto de vista. Deu para entender a diferença? Vejamos. Aqui eu dei o exemplo dos cientistas brasileiros, né? Veja bem. Cientistas brasileiros encontram a cura para o HIV. Aí, aqui, ó. Em argumentar. Segundo. Prestem bem atenção. Isso aí é essencial que você tenha noção. Tá? Segundo dados da Anvisa. Anvisa. Não, vou colocar Anvisa, não. Vou colocar aquela instituição daqui do Amazonas. Segundo dados da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Que é uma instituição de saúde em que as pesquisas são muito bem pontuadas. As pesquisas trabalhadas para que ali haja um trabalho sério mesmo. Então, segundo a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Os cientistas brasileiros ainda estão a desenvolver a cura do HIV. Ou ainda estão pesquisando sobre a cura. Então, veja. A abordagem, ela foi totalmente diferente. Então, isso é argumentar. Se você entra nas redes sociais, o que você vê são informações. Não há argumentação nenhuma. E para que você escreva um texto bem coeso, bem coerente, bem escrito, você precisa argumentar. Ainda mais no que nós comentamos sobre texto dissertativo argumentativo, tá? Então, muito, muito, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por isso que existem as fake news. Que são apenas informações. Falsas, mas são informações. Quando já chega aqui no processo de argumentar, é algo totalmente diferente. Se você chega, por exemplo, para sua mãe. Você está assistindo a minha videoaula. Se você chega para sua mãe e fala bem assim. Mãe, segundo o professor Henrique, o fato de argumentar gera senso crítico. Olha, só o fato de você teorizar o que você acabou de falar, você já trouxe uma argumentação. Às vezes, ou na maioria das vezes, nós trazemos uma argumentação já com a solução. Trazemos o problema e a solução. Mas, às vezes, não. Mas, isso eu vou deixar para a posteridade, tá? Não, é para vocês não serem bombardeados de informações, tá? É o primeiro contato sobre esse gênero textual. E nós vamos estudar bastante esse gênero textual no decorrer das nossas aulas. Vamos continuar. Se você não estiver entendendo, pode me procurar, viu? Fale-me assim, professor, foi tanta informação que eu preciso reassistir a aula. Isso, isso, reassista, me procure e vamos aí manter esse diálogo, tá? Bem, hoje eu vou trazer essa abordagem para que você justamente não se sinta assim, ó. Eu, na hora da redação, tentando lembrar de alguma citação. É nem 2019. A citação é importante para que você faça uma argumentação, ok? Lembra que eu falei segundo o fulano de tal, segundo o professor Henrique? Isso é uma citação. A citação é uma ideia, tá? Que você acrescenta ali no teu texto, às vezes na fala também, tá? Para que você mantenha aquela ideia consistente. Tá? Isso é uma citação. Bem, turma, vamos mais adiante, então. Você, como um aluno excepcional, deve entender que o processo de argumentação é um processo sério. E para isso, deve ser levada em consideração uma temática séria, tá? Mas nós podemos argumentar sobre tudo. Mas, como nós vamos estudar para vestibular em concurso, então ali as temáticas, melhor, os temas são sérios, tá? Vejam bem sobre o que nós podemos escrever, consequentemente, argumentar, tá? Sobre desigualdade social no Brasil, é um excelente tema, tá? Sobre o preconceito linguístico, aqui nós conseguimos enfatizar, assim, com grande gama de informações sobre este tema, porque no Brasil há índices altíssimos de preconceito linguístico. Professor, mas o que é preconceito linguístico? O fato de você entender que a forma como o outro fala e se articula seja de uma forma errada no seu conceito, tá? Por isso, preconceito da língua, preconceito linguístico. O que mais? Crise mundial econômica, excelente. Pandemia é um tema atualizadíssimo, tá? Inclusão e exclusão social, nós temos mais, tá? Sistema educacional no Brasil, sistema público de saúde, trabalho infantil, analfabetismo no Brasil e redes sociais. Todos temas do nosso contexto atual e temas em alta. Vamos ver que ainda temos mais, tá? Inclusão digital, sistema público de saúde. Sobre todos esses assuntos, nós temos, com certeza, uma certa bagagem de conhecimento prévio para que você faça um texto sobre eles, né? Você pode trazer pontos positivos ou pontos negativos. O importante, eu vou te mostrar a estrutura já já, tá? O importante é que você faça de uma forma em que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas vamos lá. Nós temos ainda intolerância religiosa, evasão escolar e liberdade de expressão. Hoje nós vamos trabalhar sobre este último, liberdade de expressão, tá? Bem, mas aí você pode perguntar o seguinte, professor, mas como que eu faço para escrever bem um texto dissertativo argumentativo? E eu te dou aqui uma receita, tá? Mas é uma receita que é a longo prazo. Não é de um dia para o outro que você vai aprender assim, papou, tá? Aprender a escrever um bom texto requer tempo, demanda e muita paciência, tá? Para você ter ideia, até Machado de Assis, que é um autor consagradíssimo no Brasil, ele fez, refez, refez do refez do refez seus textos várias vezes. Até nós termos aqui um texto único. E nós somos assim, tá? Um texto bem feito, ele deve ser feito, reavaliado, reescrito, até alcançar ali um certo grau de perfeição, tá? Bem, de qualquer forma, você precisa ler textos de diferentes... Opa, é diferentes gêneros textuais, tá? Corrijam aqui, gêneros textuais. O que significa isso, gênero textual? Poesia, fábula, conto, romance, tá? Receitas, bulas, tudo isso é gênero textual. O que mais? Estar em contato com as principais notícias da atualidade, tá? Então leiam muito jornal, assistam aos jornais, tá? Não fiquem presos às notícias de redes sociais, tá? Mas o importante é você estar em contato com o que era atual. Mas, veja, procure fontes sérias, tá? Conhecer os mecanismos gramaticais. Conhecer gramática, tá? As regras da gramática. Isso aí é fundamental para que você faça um bom texto, tá? Saber estruturar parágrafos, tá? Saber como iniciar e terminar o parágrafo e como fazer um desencadeamento de ideias em relação ao outro. Treinar por meio de paráfrases. Professor, o que é paráfrase? Nós temos aqui um texto. Vou até pegar meu livro de novo. Um texto, tá? Você transcreve o mesmo texto com as suas palavras. A mesma ideia, mas com as suas palavras. Isso é uma paráfrase, tá? A fofoca é uma paráfrase, né? Uma paráfrase mal feita, mas é uma paráfrase. E aqui nós temos uma estrutura, tá? Observem. Aqui nós temos o título. O título de um texto dissertativo argumentativo é opcional. Você pode colocar ou não. No primeiro parágrafo nós temos uma introdução, tá? E dentro dessa introdução você já deve apresentar o tema, sobre o que você está escrevendo. Temos também que apresentar uma tese. Calma, calma. Nós vamos trabalhar isso, mas com muito mais detalhe. Hoje é apenas o nosso primeiro contato com esse gênero textual. Nós temos aqui no segundo parágrafo, segundo e terceiro, tá? O desenvolvimento. Aqui nós temos argumento 1, argumento 2. Calma que nós vamos trabalhar. Ainda detalhadamente sobre isso. E por último, a conclusão. É só para que você já tenha a imagem fixa na sua cabeça de como que é a estrutura desse texto. Esse tipo de texto, tá? Bem, eu vou ensinar tudo muito bem, direitinho para você. Para que você não faça como esta personagem aqui dos Simpsons, tá? Esta prova vai ser muito fácil, já sei de tudo. Eu na prova. Não quero isso. Bem, chegamos agora a um ponto primordial para a nossa aula de hoje. Eu vou mostrar para você uma receita de como você vai fazer seu texto. Você, se você puder tirar print dessa tela, se você estiver assistindo pela televisão, tire foto. De alguma forma, se você for no meu privado, posso te passar essa imagem também, tá? Você vai ter que fazer uma proposta que tem no nosso livro, se eu não estou enganado, é a última questão, tá? E essa proposta pede para que você faça um texto dissertativo argumentativo. Como que você vai fazer? Você pode colocar um título ou não, é opcional, tá? Veja, vamos pular para cá, inícios, tá? Olhem para cá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, tá? Nós temos aqui, como você pode começar? Vamos ver, se nós vamos falar sobre liberdade de expressão, Então, vamos colocar aqui, a liberdade de expressão não é uma invenção atual. Como você tem que justificar com uma alusão histórica? O que significa isso? Sobre esse mesmo tema no passado, por exemplo, A liberdade de expressão não é uma invenção atual, já que desde 1930, muitos grupos sociais lutam pela sua liberdade de expressão. Pronto, fui lá no passado e já justifiquei. É só isso. Como você pode iniciar o segundo parágrafo? Aí você coloca, ao analisar o tema, porque para você não ficar repetindo, né? Ao analisar a liberdade de expressão, tá? Então, ao analisar o tema, vírgula, Vê-se-que, e aí você dá o procedimento, procedimento, aí na sua ideia, tá? Parágrafo número 3, A questão, aí aqui temos o espaço, pode colocar, A questão sobre a liberdade de expressão tem origem em lutas sociais desde a Revolução Industrial. Só um exemplo, tá? 4, se não for usar a alusão histórica, Ah, você pode citar filme, pode citar série, livro, tá? É importante que você faça isso, tá? E o quinto parágrafo é só para você trazer duas soluções sobre liberdade de expressão. Então, vejam, isto aqui, ó, é uma receita. Ah, professor, mas nós vamos ficar apenas com isso hoje? Não. Então, essa aula é a nossa aula de primeiro contato com esse gênero textual, volto a dizer. Nós vamos ter uma aula para trabalharmos parágrafo por parágrafo, ok? Mas eu já quero que você já fique com o print dessa imagem aqui, porque isso aqui, ó, vai ser essencial para as nossas próximas aulas, tá? Agora eu quero que você pegue o seu livro de atividades, tá? Vamos lá? Pronto, já estou com o meu livro de atividades aqui, deixa eu dar zoom. Pronto, melhorou. Aí nós temos aqui produção textual, livro de atividades, vejam, ó, a cada aula nós vamos estudar uma proposta, né? Proposta 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Para hoje, então, nós temos essa proposta aqui. E logo nessa proposta inicial, vejam, nós temos aqui um conceito, na verdade, não é um conceito, mas é a finalidade da dissertação, que é examinar criticamente um assunto. Então, veja, o fato de você argumentar sobre qualquer assunto é você examinar criticamente, tá? Lembra que eu falei? Informar é diferente de argumentar, Porque nesse argumentar você está sendo crítico. E turma, nós temos que ser críticos na nossa sociedade, sobretudo, porém, críticos com uma fundamentação, tá? Não adianta ser crítico, ser extremamente militante sobre algo, mas, no fundo, no fundo, o seu processo argumentativo ser muito raso, tá? Tenha muito, muito, muito cuidado com isso. Muitas pessoas apresentam pontos de vista maravilhosos, mas essas mesmas pessoas não conseguem sustentar o que elas defendem. Então, muito cuidado, tá? Bem, para defender um ponto de vista, são necessários argumentos. Olha que maravilha! Argumentos, como eu comentei. Os textos a seguir nos ajudam a entender como funciona. Bem, eu quero ler o texto 1 com vocês, para que nós possamos comentar. Vejamos. Texto 1. Todos sempre têm algo a dizer, Embora... Olha isso aqui. Todos sempre têm algo a dizer. Isso aqui já é importante, viu? O nosso textinho aqui já começou logo com Bach. Embora nem sempre haja alguém disposto a escutar. No Hyde Park, de Londres, existe uma tribuna chamada Speaker's Corner, o recanto do orador, onde qualquer um pode subir e fazer seu discurso para quem quiser ouvir, mesmo que, às vezes, os únicos espectadores sejam com os esquilos do parque. Que legal, né? Dá até para a gente fazer uma análise muito boa sobre isso, de que, muitas vezes, os nossos pontos de vista não são levados em consideração. Vamos lá, o que mais? Aí nós temos aqui a primeira questão. Depois de discutir os tópicos a seguir com os colegas, registre. No caso, você vai fazer aí, você, no seu cantinho, tranquilo, pode perguntar, tem problema. Você não vai estar com os seus colegas por uma questão mesmo de estarmos estudando de forma virtual. Vamos lá. A. O assunto do texto expressa uma palavra ou expressão? E aí? Eu quero que você seja bem criativo aqui. Qual é o assunto do texto que é apresentado aí no texto de número 1? Hein? Pense. B. O tema que focaliza o único aspecto do assunto expresso por uma frase. Olha que legal. Ele quer que você fale o tema expresso por uma frase. Olha que legal. Todos sempre têm algo a dizer. Essa primeira oração aqui, tá? Vou colocar como período, né? Este primeiro período aqui, aliás, período não. Vou colocar como oração mesmo, porque o período ele vai começar aqui e terminar aqui. Essa primeira oração você já pode colocar aqui, porque esta primeira oração expressa o tema deste texto. C. Um problema levantado pelo autor. Aí você vai me dizer, já estou olhando aqui para a resposta, mas eu quero que você pense. Você é o protagonista. Você que tem ali, coloca a mão na massa, mas se houver dúvidas ou não conseguir, você pode me procurar, claro. D. O objetivo do autor é um argumento usado pelo autor. E F. A conclusão a que o autor chegou. Turma, vocês farão essas páginas, tá? Leirão direitinho. Vocês farão até a página de número 4. É bem pouco. É para você ter esse contato inicial mesmo. E eu gostaria de atentar à questão de número 6. Veja, aproveite as ideias expressas nos textos verbais e não verbais deste capítulo para escrever um texto dissertativo argumentativo sobre a liberdade de expressão em 15 linhas para que seja colocado no mural da escola para reflexão. Nesse caso, nós não vamos anexar no mural da escola. Nesse caso, você vai escrever o seu texto e vai enviar para mim. Porque aqui nós já temos uma nota de participação, tá? Então, vejam, turma. Já dei uma receita. Lembra que eu pedi para você tirar a print da tela? Já dei uma receita de como você vai começar a construir o seu texto dissertativo argumentativo sobre a liberdade de expressão. Lembrando que o título é opcional. Você vai escrever sobre a liberdade de expressão. Mas você está livre para direcionar a algo voltado à liberdade de expressão, tá? Então, leve em consideração que todo primeiro texto sempre será um rascunho. Esse rascunho, porque nós vamos voltar a este texto, tá? Este rascunho, ele será trabalhado várias vezes até você chegar a um produto final, a um texto final. Então, façam, enviem para mim, tá? E nós vamos orientar todos de como vocês irão... Como vocês podem melhorar, tá? Maravilha, então. Chegamos a mais um fim de uma aula, tá? Próxima aula nós vamos dar continuidade, tá? Uma outra proposta, naturalmente, mas nós vamos dar continuidade ao mesmo gênero textual. Turma, agradeço imensamente a participação de vocês. Eu sei que às vezes pode ser um pouco cansativa a nossa aula, né? Porque é texto, 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 mas vamos perseverar, tá? Estou aqui para ajudar e não para dificultar. Próxima aula, então, já estejam prontos. Separem aí um momentinho para mim, tá? Para que nós tenhamos esse momento aqui. Organizem-se e dúvidas podem me procurar no privado. Aos alunos que fazem atividade adaptada, podem contar comigo também, tá bom? Turma, então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau!